Olha só, Félix! Obrigada, viu? A gente tava aqui conversando sobre outras coisas enquanto o Félix tava encontrando Treba no Rock in Rio. Porque hoje tá bom. Hoje o negócio tá legal. Encontrou até o Dilcinho e a esposa do Mundo Invertido. Nossa, mas eu jurava que era o Dilcinho, juro, gente. Eu achei bem parecido. Não, para, para. Ai, quando você olha assim... Você não achou ele parecido, não? Não. É igual, amiga, sério. De lado? Parece. E tu já viu o Dilcinho já, pessoalmente? Claro. Aonde? Ué, várias vezes. Inclusive, aqui mesmo, no after, domingo, ele tava. Ai, é que você ficou pro after, tu veio, outro dia tá sendo laurada. Não me convida pra esses after, não. Não, eu vim. Eu vim. Fiquei até 8 horas da manhã. Hoje vai ter outro after e ela vai. Não vou, não? Ah, não vai, não? Eu só aproveito aos domingos e tenho que trabalhar amanhã. Ih, ainda quer ficar escolhendo, nossa. Claro, amiga. Eu sou comprometida com o meu trabalho. Eu também. Ninguém que tá falando que não é. Se eu ficar no after hoje e chegar 8 horas da manhã em casa, como é que eu vou acordar 9 pra me arrumar? Ué, vai virado. Trabalho é assim. Você tem que ir virado. Claro que não. Você tem que ir pra muito after? Hum, não. Não, não tem que ir pra muito after. Já fui muito trabalhar virado. Ai, não aguento. Independente do after. Ai, não aguento. Trabalhar virado, eu não aguento. É horrível. Sabe qual é o problema? É que eu esculacho minha voz. Aí eu fico com a voz horrorosa. Não, é horrível. Eu não consigo mais. Por exemplo, quando eu bebo muito, eu demoro uns 4 dias pra voltar ao normal. Mas isso é por conta da idade. A idade faz isso com a pessoa. Mas eu tô com 35. O corpo já fala, não pode. É o corpo te falando que você não consegue mais, entendeu? Eu fico realmente desesperado. Mas é verdade, eu juro. Dá um desânimo, né? Eu juro. Você vai chamar o nosso convidado de velho? Não, eu tô falando porque também acontece comigo. Mas pode me chamar de velho. O povo tá falando que não é pra fazer. E a gente tá insistindo, entendeu? Mas você fala quando você bebe, assim? É, eu bebo um pouco. Tipo, a gente já... Meu corpo já tá falando assim, ó, querida. Eu bebia muito, eu bebia muito. Você não tem mais idade pra isso. Não tem, porque eu não sei a sensação. Eu preciso de uns 2, 3 dias pra me recuperar. É isso que eu tô falando. Do álcool, parece uma gripe. Isso quer dizer que a gente já é muito adulto. É. Adulto num nível já exacerbado, né? Mas você sempre foi pra after, assim, de famoso? Eu nunca fui da galera. Ah, eu também não. Tu nunca foi desse rolê de sair com vários famosos, sabe? Algar uma casa, fazendo stories, nunca? Eu nunca fui no Criança Esperança. Nunca fui no Criança Esperança. Ah, que isso? Nunca foi no Criança Esperança? Não, no Mesão. Nunca me chamaram. Ah, tá, por isso que você foi pro after do Criança Esperança. Você nunca me chamou, imagina. Rede Globo, poxa, leva o Edu no Mesão. Deve ter, deve ter. Será que tem um after do Criança Esperança? Deve ter, deve ter. Onde? A gente não sabe, porque é proibido, com certeza. É, gente, eu não fui convidada. Mas existe, existe um after do Criança Esperança, com certeza. Ô, gente, eu não fui convidada. Na produção. Existe, ó o pessoal aqui falando. Existe. É claro que existe, gente. Existe after de tudo aquilo que é muito trabalhoso e acaba. É verdade. Dependente do que seja. Foi porque eu merecia, aí vai e rola o after. O último Rock in Rio, vocês foram no after? Eu fui. Eu também. Eu fui, não lembro. Fomos sim. O que aconteceu lá de maravilhoso? Ai, a gente foi... Cara, cita uma coisa que você não pode dizer. Uma coisa que eu não posso dizer? Foi muito louco. Fui embora às 10 horas da manhã. Caralho, nossa, mano, gente. Mas aí já vacilo consigo, né? É, não, vacilei comigo mesmo. Mas tava ficando com alguém, impossível. Fiquei. É, você não pode dizer... Ninguém é apaixonado por si mesmo ou por um evento. Não, mas que isso? A ponto de... Não, mas deixa eu explicar. Vou contextualizar, gente. Por que eu fui embora às 10 horas da manhã? Porque no Rock in Rio de 2019, a gente teve que esperar acabar o último show do último dia pra ir pro after. Então a gente foi pro after 3 da manhã. Tava na expectativa. Pô, aí eu fiquei aqui. Vá, 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 vá. Até esperar às 3. Entrou o elenco inteiro dentro do estúdio, 3 horas da manhã, pra falar tchau. Valeu, galera. E aí a gente foi pro after. Aí chegou no after, vá, 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 vá. E o totem da galera que tem lá no show, né? Os totens. A gente jogou o totem pra cima. Totem do Drake, que era o show dele. Totem da galera. Aí a gente ficou até 10 horas da manhã. Mas assim... Fez muito bem. Eu vou te falar uma coisa. Ela pegou, mas não pegou famoso não, tá? Foi produção. Vai pegar famoso não, é bom. Não é ela que não foi gente da produção. Pegar famoso não é legal. Foi sim, tem certeza. Você normalmente, tipo, você gosta mais de ficar com pessoas off ou pessoas da internet, assim, off, né? Eu nunca, acho que eu nunca peguei ninguém que trabalha com... E... Ih, ele sabe de alguma coisa, hein? Não, não sei, eu tô só fazendo um som. Peguei quem? É, pra ver se você... Nunca, ninguém? Eu fiz só... É. Tipo, sei lá, alguém da internet ou da TV ou nada? Sabe por quê? Às vezes você trabalha tanto, quer ver se você pegou alguém que é muito famoso em algum lugar. Ai, minha bolinha. É de que isso aqui? É de merda esse aqui, o sabor? O anterior era de Boston. Deve ser de merda. Ah, esse aqui deve ser azedo. Gente, finalmente um convidado que odeia é um negócio que a gente botou pra galera odiar. E aleluia, né? Nossa, você é muito azedo. Você não tem vergonha de falar essas coisas que sua família ouve, não? O quê? O que você fala? O quê que eu falo? Acho que você não se conversa aqui. Foi pro Big Brother com o pai dela, com a mãe, com o irmão, com o seu primo. Não, era só um gancho, só pro que eu ia falar, que tem um tweet da sua mãe pra você aqui, sabia? Que ela tá te assistindo.